Olá, o Conselho Monetário Nacional aprovou um novo modelo de seguro da agricultura familiar. Além de cobrir o custo da produção, vai garantir também a renda esperada pelos produtores rurais. No NBR Entrevista, recebemos o ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Olá, ministro, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, é um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, vamos explicar por que vocês decidiram fazer essa mudança. Olha, Carla, todos os anos nós melhoramos as nossas políticas para a agricultura familiar. Nós temos o nosso plano SAFRA, que é o conjunto de medidas para essa agricultura. O seguro compõe uma medida importante e nós estamos, na verdade, dando mais segurança, ampliando essa política, aperfeiçoando e melhorando com essa nova medida. Bom, o que dizem as regras atuais e o que muda com o novo seguro? Olha, tem uma diferença, que é a principal diferença. No modelo atual, que está vigorando neste momento, a referência da cobertura, da segurança para o agricultor é o custo de produção. É aquilo que o agricultor está investindo. E nós vamos passar agora, com o novo modelo, a ter uma referência na renda que o agricultor espera obter. Então, nós saímos de um modelo de custo de produção, daquilo que o agricultor está investindo e passamos a ter agora uma referência daquilo que o agricultor espera ter de renda. Então, muda muito o que é custo para renda. Essa é que é a grande diferença. Então, com isso, ele vai ter mais segurança para investir também para produzir? Ele vai ter mais segurança para investir, ele vai estar mais tranquilo e, principalmente, ele vai investir mais. Ele vai poder colocar mais recurso nesse investimento e, com isso, ter mais produtividade, ter mais investimento, ter uma modernização na sua produção e, com isso, certamente, aumentar a sua produção, gerar mais renda para ele e aumentar mais a produção, que é o que nós precisamos, principalmente, na agricultura familiar. O agricultor costuma recorrer muito à questão do seguro? É uma ferramenta, hoje, fundamental? Ela é uma ferramenta muito importante. Veja que a agricultura como um todo, em especial a agricultura familiar, ela é feita nas condições da natureza. Então, produzir depende das condições climáticas. E a forma do agricultor lidar com esses riscos climáticos é justamente o seguro. Então, nós temos um modelo de seguro específico para a agricultura familiar que protege, que defende o agricultor e defende a produção contra essas interpéries. Que é chuva, seta... Nós temos um país bastante diverso e nós lidamos com várias situações que, ao mesmo tempo, numa região, nós podemos estar enfrentando uma seca, onde o seguro protege o agricultor por conta da seca. E, muitas vezes, ao mesmo tempo, numa outra região, nós estamos passando por uma inundação, por exemplo, com excesso de chuva. Então, o seguro, justamente, é para isso. E nós trabalhamos junto com o agricultor para que ele tenha maior capacidade de investimento e esteja protegido quando esse evento climático adverso acontecer. Nós sabemos que ele sempre acontece, nós não sabemos quando. Então, a melhor forma de lidar com isso é justamente a proteção, é a precaução e o seguro agrícola que dá essa ferramenta de lidar com esse tema. E tem mudança no limite desse seguro agrícola? Sim, essa é uma mudança bastante importante. Eu vou dar um exemplo, cara. Se nós pegarmos, por exemplo, um agricultor que está produzindo, por exemplo, café, que é uma atividade muito importante na agricultura familiar. Eu vou pegar um agricultor que tenha dois hectares de café. Ele deve investir hoje, ele deve contratar um crédito em torno de R$ 16 mil, que é o custo que ele vai ter para fazer essa lavoura, para fazer os tratos culturais, para cuidar do seu cafezal, para colocar o cafezal em produção. A receita esperada que ele vai ter, ou que ele espera ter, é mais ou menos R$ 40 mil. Então, o que nós estamos mudando hoje? Que antes a referência era esses R$ 16 mil que o agricultor investe, e nós estamos agora passando para uma referência desses R$ 40 mil, que é o que o agricultor espera ter da produção, aquilo que ele projeta lá no futuro de renda. E neste novo sistema de seguro, nós vamos garantir, nós vamos cobrir 80% dessa receita bruta esperada. Então, neste caso, o agricultor espera ter R$ 40 mil de renda dessa produção, e neste caso, nós vamos oferecer para ele uma cobertura de R$ 32 mil. Então, neste caso, antes o foco era os R$ 16 mil, que era o custo de produção, e agora, com essa nova regra, a gente passa a ter um seguro, uma cobertura de R$ 32 mil. Isso muda muito para o agricultor, ele passa a estar mais protegido, e ele passa a ter mais coragem, mais segurança para investir, porque ele está esperando a receita futura da produção, e a gente chega mais junto. Porque a gente sabe que o agricultor, ele sempre está olhando não ao que ele está investindo só, ele sempre está olhando para o futuro, ele está olhando aquilo que ele espera colher, ele projeta o que ele vai colher, ele projeta o investimento que ele vai fazer para si, para a sua família, com aquela renda que ele vai obter. E agora, nós vamos chegar junto com o agricultor, nós vamos proteger ele desse planejamento, dessa receita que ele espera ter. Essa é a grande diferença que o nosso novo modelo vai ter a partir de 1º de janeiro. Agora, com essa mudança, o custo do seguro vai ficar mais alto para o agricultor? Não, não muda o custo do seguro, isso é bastante importante. Nós continuamos a operar o nosso seguro com uma taxa bastante baixa, para você ter uma ideia, o agricultor ele paga apenas 2% para contratar esse seguro. Se o agricultor estiver no semiárido, ele paga 1% apenas, porque a gente quer incentivar mais quem está no semiárido a produzir, a contratar o seguro, a se proteger, a se defender, que são as mesmas taxas que nós operamos hoje. Então, é um seguro que tem um subsídio bastante elevado, e com taxas bastante baixas, muito baixas, em relação ao mercado, específicas para a agricultura familiar, que esse é um modelo específico para esses agricultores. Então, só quem pode ter acesso é quem é o agricultor familiar. Então, vamos definir, quem é o agricultor familiar? O que é considerado agricultor familiar? Os agricultores familiares são aqueles que contratam o PRONAF, que contratam o CRET, que é o nosso Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Nós temos uma lei específica que define o que é agricultor familiar, mas é aquele que tem uma determinada área, nós definimos até quatro módulos, e que desenvolve aquela atividade com a sua família. Então, é quem faz a gestão do empreendimento e, ao mesmo tempo, tem a mão de obra. Eventualmente, ele tem algum empregado que ele contrata fora, mas a grande característica da agricultura familiar são áreas pequenas e médias, e onde a gestão e o trabalho é feito pela família e majoritariamente pela família. Esses são os empreendimentos da agricultura familiar. Importante dizer, Carla, que todos esses empreendimentos, eles são reconhecidos formalmente por uma lei, e nós temos uma declaração de aptidão que os nossos sindicatos, nós temos um sistema que os agricultores acessam a essa declaração, e com essa declaração eles estão credenciados a acessar o conjunto das políticas para a agricultura familiar, incluindo essa especial do seguro agrícola. Agora, ministro, por que essa atenção especial para a agricultura familiar? O que esse setor representa para a nossa economia? Olha, a agricultura familiar tem uma importância grande do ponto de vista social, porque é onde são gerados a maior parte dos empregos no meio rural. Tem uma importância ambiental, porque é uma agricultura mais diversificada, que tem um respeito maior pelo meio ambiente, pela questão da preservação, mas mais do que isso é um segmento que tem uma importância econômica bastante grande. A agricultura familiar é quem produz a maior parte dos alimentos que são consumidos hoje no Brasil, pela mesa de todos os brasileiros e brasileiras. E nesse período que nós tivemos um aumento grande de renda no Brasil, nós tivemos 36 milhões de pessoas que saíram da pobreza, 42 milhões de brasileiros e brasileiras que melhoraram de condição social, eles consomem mais alimentos, e é esta agricultura familiar que está produzindo esses alimentos e aumentando essa oferta. Por isso que um programa como esse, como o crédito que a gente já tem, como esse novo seguro, encoraja, incentiva, dá mais segurança para esses agricultores investirem mais, aumentar a sua tecnologia, aumentar a sua produtividade, produzir mais, que é justamente o que o Brasil precisa na produção de alimentos hoje para que a gente tenha a capacidade de crescer de forma contínua, sem inflação e de forma estável. Olhando o Brasil como um todo, onde a agricultura familiar é mais forte? Olha, a agricultura familiar, ela está presente de forma muito significativa em todas as nossas regiões, seja na região norte, nós temos uma presença bastante forte, na Amazônia nós temos uma produção muito importante, na região nordeste nós temos 50% dos nossos agricultores familiares estão no nordeste, nós temos quase 2 milhões de agricultores familiares que estão naquela região, são agricultores que produzem, produzem bem, produzem bastante, nós temos um apoio fundamental àqueles agricultores, temos uma região sul do Brasil onde a agricultura familiar também tem uma presença forte, com uma característica diferenciada e ela vem crescendo também na região centro-oeste, com o nosso apoio, com as nossas políticas, aumentando também a produção. Então, o Brasil como um todo tem uma presença forte da agricultura familiar e o nosso rural é caracterizado em todas as nossas regiões pela importância e pela força da agricultura familiar. E é espaço para crescer mais? Tem muito espaço para crescer, principalmente porque o conjunto do nosso país está crescendo hoje. Eu fiz referência ao aumento de demanda por alimentos e, obviamente, que a agricultura familiar tem que crescer mais para oferecer esses alimentos para que o nosso país continue crescendo de forma estável, gerando emprego e, principalmente, tendo capacidade de gerar segurança alimentar para esses milhões de brasileiros que estão melhorando de vida. Para você ter uma ideia, hoje nós temos uma carteira de crédito, que é o investimento à agricultura familiar, em torno de R$ 45 bilhões, que é o investimento da agricultura familiar, junto com o seguro, para ter mais capacidade de investimento, também nós estamos investindo fortemente no tema da tecnologia para aumentar a produtividade com uma capacitação maior no nosso tema da assistência técnica à extensão rural. Mais tecnologia, junto com o crédito de forma segura, vai aumentar a produção. E nós temos muita capacidade ainda de aumentar a nossa produção via inovação, incorporação de mais tecnologia para aumentar a produção via incremento de produtividade. Esse é o nosso horizonte, essa é a nossa estratégia, é isso que nós estamos trabalhando. E mercado e demanda tem? Mercado e demanda tem, graças ao crescimento do nosso país, ao crescimento da nossa economia. Vou te dar um dado, Carla, e para todos os nossos telespectadores. Há 15, 16 anos atrás, o Brasil consumia 21 bilhões de litros de leite por ano. E nós produzíamos só 16. Nós éramos um dos maiores importadores mundiais de leite. Nós só perdíamos para o México, nós éramos campeões em importação. Com os nossos investimentos, com o nosso seguro, com o nosso crédito, nós passamos hoje a um consumo que saiu de 21 bilhões, passou para 35 bilhões, ou seja, um crescimento enorme do nosso consumo por conta de tudo que nós comentamos aqui, aumento da renda, aumento do emprego. E nós saímos a nossa produção de 16 bilhões de litros também para 35 bilhões de litros de leite. Então veja que nós crescemos muito o nosso consumo, mas também a agricultura familiar respondeu muito com o crescimento da produção. Então nós, ao mesmo tempo, aumentamos a renda, aumentamos a produção, conseguimos lidar positivamente com a estabilidade dos preços e diminuímos muito a nossa idade de importação e melhoramos a nossa balança comercial. Então essa é uma roda positiva da nossa economia que envolve a agricultura familiar e a produção e tem a ver com o crédito e tem a ver com o seguro, que é essa política tão importante que vai iniciar ampliada e melhor a partir de 1º de janeiro de 2015. Bom, então para a gente encerrar, como ter acesso a esse novo modelo de seguro da agricultura familiar? Esse outro tema que é muito importante. O acesso é extremamente facilitado, todos os agricultores familiares têm direito a esse seguro e ele é feito automaticamente quando os agricultores contratam o crédito. Então ele é junto com o crédito, basta se dirigir à sua agência, à sua cooperativa de crédito. No momento da contratação o seguro já é automático, ela é extremamente facilitada, não tem nenhuma ação mais para ser feita. E se o agricultor tiver alguma dúvida ainda, procure o seu sindicato, procure sua assistência técnica ou mesmo o nosso Ministério. Tá certo, ministro. Muito obrigada pela sua presença e pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço muito o espaço aqui. Até uma próxima, então. Até mais. Outras informações então na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.